O mandato de segurança 27958, Distrito Federal, o relator ministro Ricardo Lewandowski, impetrante Fernando da Fonseca Melo, impetrado Conselho Nacional de Justiça. Faço retrospecto após o voto do senhor ministro Ricardo Lewandowski, relator, que concedia a ordem e o voto do senhor ministro Marco Aurélio, que ainda é feria, pediu vista dos autos o ministro Ares Brito. Ausentes neste julgamento, senhor ministro Celso de Mero Joaquim Barbosa, presidência do senhor ministro César Peluso, plenário 3 de 2 de 2011. Portanto, o ministro relator Ricardo Lewandowski concedeu a segurança, o ministro Marco Aurélio demigrou a segurança. Faltando a votar o ministro Ares Brito, que está com vista dos autos, a ministra Rosa Weber e os ministros Luiz Fux, Carmem Lúcia, Joaquim Barbosa, César Peluso e Gilmar Mendes e Celso de Mello. Bem, estou com o voto do visto e digo o seguinte. Trata-se uma nota de segurança, impetrado contra a decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, no procedimento administrativo, que número. A decisão está parcialmente ementada por essa forma. Procedimento de controle administrativo, magistrado, remoção, juiz, substituto. vitalicidade e inamovibilidade, independência ontológica e teleológica dos institutos. Embora integrem o rol de garantias fundamentais para o exercício da magistratura, vitalicidade e inamovibilidade são inconfundíveis. A passagem do juiz substituto pelo estágio probatório bienal não lhe outorga, somente pelo decurso do tempo, a inamovibilidade própria dos juízes promovidos à titularidade. A vitalicidade propicia estabilidade na carreira. A inamovibilidade enseja estabilidade geográfica. Limitar a movimentação de juízes substitutos seria frustrar a própria finalidade de sua existência. Dois pontos. Substituir ou auxiliar onde o tribunal detecte necessidade. Consequentemente, juízes substitutos vitalícios ou em estágio probatório não são inamovíveis. A designação do juiz substituto para comarca diversa daquela em que esteja lotado prescinde do procedimento especial previsto no artigo 93, oitavo da Constituição Federal. Fecho aspas. E digo o seguinte, o impetrante informa que ingressou na magistratura do Estado de Mato Grosso em 18 de novembro de 2006, com lotação na primeira vara da comarca de Araguaia, do Araguaia, vara de que foi removido a sua revelia após exercício superior a dois anos. Dando-se que também a sua revelia, experimentou novas remoções. Todas elas, desde a primeira, violadoras da prerrogativa da inamovibilidade que assistem aos juízes brasileiros. O tema é a inamovibilidade de juízes substitutos, como as excelências estão percebendo. Essa é a tese que serve de fundamento à impetração. O relator, o ministro Ricardo Lewandowski, conheceu em parte da impetração. E na parte conhecida, votou pela concessão da segurança para anular a decisão do CNJ. A seu turno, o ministro Marco Aurelio abriu divergências e indeferiu a ordem, por entender que os juízes substitutos não gozam de inamovibilidade. Isto por efeito da natureza mesmo do cargo, que expõe o seu ocupante a frequentes movimentações. Feito esse retrospecto, manifesto e saí da minha concordância com o voto do eminente relator, mas por fundamentos que passo a expor. Eu começo por dizer que a inamovibilidade a que se refere o inciso segundo do artigo 95 da Constituição, é figura jurídica distinta da vitaliciedade, de que trata o inciso primeiro do mesmo artigo. E aí o artigo 95, em que a Constituição fala de vitaliciedade, no primeiro grau será adquirida após dois anos de exercício, dependendo da perda de cargo nesse período de deliberação do tribunal que o juiz estiver vinculado, e nos demais casos de sentença judicial transitada em julgado. E número 2 do artigo 95, inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público na forma do artigo 93, número 8. Essas prerrogativas operam em planos diferentes. De um lado, a vitaliciedade, que somente se prefaz após dois anos de exercício no cargo de juiz, a significar que a perda desse mesmo cargo se dará apenas por decisão judicial com trânsito em julgado. De outra banda, a inamovibilidade, que nada mais é do que a garantia da permanência do juiz na unidade judiciária em que formalmente lotado, ultimado que seja o processo da sua investidura, nomeação ou exercício. Se se prefere, garantia de não remoção compulsória da respectiva unidade judiciária de lotação, salvo por motivo de interesse público reconhecida em decisão na maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça. Daqui se infere o juízo de que o contraponto ao juiz substituto é o juiz titular. O contraponto ao juiz substituto é o juiz titular e não o juiz vitalício. Basta lembrar que a figura do juiz vitalício, que ainda não seja titular de unidade juridicional, permanecendo, por isso mesmo, na condição de substituto. Afirmação bem comprovada com a ilicitude da remoção não voluntária de juízes eleitorais, que gozam da inamovibilidade, embora não gozem da prerrogativa da vitaliciedade. A investidura deles, juízes eleitorais, é necessariamente temporária, conforme o parágrafo 1º do artigo 121 da nossa Lei Maior, Verbes. Os membros dos tribunais, os juízes de direito e os integrantes das juntas eleitorais, no exercício de suas funções e no que lhes for aplicável, gozarão de plenas garantias e serão inamovíveis. O efeito inamovibilidade é substantivo que exprime a qualidade do que é inamovível, portanto, qualidade do que é fixo e não passível de remoção, mas fixidez ou não remoção de uma determinada base geográfica ou física. No caso dos juízes, base geográfica ou unidade física de lotação funcional, mais exatamente, unidade judiciária de prestação do ofício judicante. Sendo certo que tal unidade judiciária pode ser uma comarca, vara, juizado, sessão judiciária, circunscrição judiciária, que são unidades de competência judicante, frações de competência, que a Constituição embute na divisão judiciária de cada Estado-membro da União, conforme o caso, fixadas no respectivo Código de Organização Judiciária. Como não se faz concurso público para nenhuma dessas específicas unidades de competência judiciária, ou seja, não se faz concurso público para comarca, vara, juizado, sessão judiciária, circunscrição judiciária, mas para o cargo de juiz de um dado ramo do Poder Judiciário, Justiça Estadual Federal, dividido esta em militar, trabalhista e federal propriamente dito, sexo que ingresse na magistratura se dá por nomeação para o cargo em tela, cargo de juiz substituto, e designação para que ele, nomeação para cargo de juiz substituto, e designação para que ele, juiz nomeado, atue nessa ou naquela unidade de competência judicante. Designação a que se dá o nome de lotação. Lotação funcional, então, a alcançar tanto o juiz titular quanto o juiz substituto. Isso porque o ingresso na magistratura, mediante concurso público de provas e títulos, ocorre em uma estrutura de carreira funcional. Carreira que principia com o cargo de juiz substituto, e daí, por promoção, incorpora o cargo de juiz titular. Titularidade de que se parte para a fase de promoção ou ascensão funcional, desembolcando no cargo de desembargador de Justiça Estadual, um juiz de Tribunal Federal Ordinário. Não se pode confundir, por conseguinte, nomeação com lotação de juiz. Nomeação é para cargo, enquanto lotação é para uma determinada base físico-judiciária de efetivo labor judicante, a prefalada unidade geográfica de competência judicial. A nomeação como ato sequencial da aprovação e classificação em concurso público de provas e títulos, enquanto a lotação, a sequenciar a posse no cargo, como ato, condição e expressão mesma do exercício desse cargo. Assim entendidas as coisas, sob o prisma da nossa Constituição, já se pode juntar as proposições de que? Primeiro, das clássicas ou tradicionais garantias da irredutibilidade de vencimentos, hoje com o nome de irredutibilidade de subsídios, vitaliciedade e inamovibilidade, a primeira vitaliciedade é de logo desfrutada por todos os juízes sem exceção. A primeira é irredutibilidade. A primeira é irredutibilidade de vencimentos é de logo desfrutada por todos os juízes sem exceção. Vale dizer, todo e qualquer juiz, iniciado que seja o exercício do cargo para o qual foi formalmente nomeado, faz jus a subsídios irredutíveis na respectiva expressão financeira. Número 2. A garantia da vitaliciedade, no entanto, é privativa do juiz após dois anos de exercício no primeiro grau, sendo que antes do vitaliciamento, a perda do cargo dependerá de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, aspas. Depois do vitaliciamento, a perda do cargo dependerá de sentença judicial transitada em julgado. Inciso 1º do artigo 95 da Constituição. Avultando a compreensão de que o juiz substituto já é membro do poder judiciário, pois a nossa Constituição a ele se refere quando se utiliza do nome juiz. O juiz substituto já é membro do poder judiciário, pois a Constituição a ele se refere quando se utiliza do nome juiz. E o ingresso na carreira se dá por concurso para esse cargo, inciso 1º do artigo 93 da Constituição. Número 3. Já no que toca a inamovibilidade, cuida-se de garantia que, igualmente aquela da irredutibilidade de subsídios, alcança todos os juízes. É dizer, juízes substitutos e juízes titulares são, em regra, inamovíveis. Juízes substitutos e juízes titulares são, em regra, inamovíveis. E são inamovíveis, em regra, porque a inamovibilidade é garantia de exercício imparcial do ato de juridizer, assim como o penhor de independência do magistrado perante as partes processuais, as demais autoridades judiciárias e qualquer dos outros dois poderes públicos, o executivo e o legislativo. Mas até a não remoção compulsória de magistrados, inamovibilidade é isso, não remoção compulsória de magistrados, opera como elemento da própria garantia constitucional processual do chamado juiz natural. Contudo, a diferença ontológica entre o juiz substituto e o juiz titular é que a relativização da garantia é menor, cuidando-se de juiz titular. Neste caso, a prerrogativa da inamovibilidade comporta afastamento pontual, utópico ou circunstancial, desde que presenta o interesse público, entre aspas, assim reconhecido por decisão da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada a ampla defesa, inciso 8º do artigo 93. Situação identificada como remoção compulsória e tratada pela lei orgânica da magistratura como modalidade de pena, como espécie de pena, ao lado da aposentadoria e da disponibilidade. Já a mitigação da prerrogativa da inamovibilidade dos juízes substitutos é garantia que não se esgota nesta singular hipótese de remoção sanção. Também é possível a alteração da lotação inicial do magistrado substituto por motivo de interesse público, devidamente justificado, mas sem aquela necessidade de decisão colegiada do respectivo tribunal. É que tal decisão plural somente se faz logicamente necessária quando se trata de remover ex ofício um juiz que titularize uma determinada unidade juridicional, expressão de que faz uso o inciso 8º do artigo 93 da Constituição. Unidade juridicional é expressão da própria Constituição, dentro de um procedimento administrativo disciplinar. E o certo é que o juiz substituto não titulariza com marca, juiz substituto não titulariza com marca, nem vara judicial, nem juizado, exatamente porque está ainda a caminho da titularidade, o que somente é superado com a mutação do juiz substituto em juiz titular, donde a própria razão de ser ou a racio escende das duas nomenclaturas. Juiz titular, como tipologia de agente público pré-ordenado a manter com a sua unidade juridicional um vínculo de permanência, seja no plano da do vínculo de permanência, seja no plano da condução administrativa imediata dessa unidade de lotação, seja no plano da judicatura propriamente dito. Ao juiz titular, a Constituição impõe ainda o dever de residir na comarca de lotação, salvo autorização do Tribunal, inciso 7º do artigo 93. A unidade juridicional a ter por referência subjetiva a figura do seu titular e o titular a ter por referência funcional objetiva a unidade juridicional sobre os seus permanentes cuidados, o que já não se dá com o juiz substituto, que por não ser titular de unidade juridicional, se predispõe a migrar de uma para a outra dessas unidades, conforme ditar o interesse público. E nota a parte, eu digo, interesse público, que deve, por óbvio, também estar presente na revogação da designação do juiz substituto para atuar em determinada unidade juridicional. Mas o interesse público não previamente concebido como penalidade disciplinar a juiz infrator e submetido a regime de colegialidade para o seu reconhecimento. Pena de já não haver a menor distinção ontológico-funcional entre as duas categorias de magistrado, a categoria do substituto e a categoria do titular, a partir do nome em ures de um e de outro cargo. Logo, penso perfeitamente possível que a designação compulsória de juiz substituto se dê por decisão do presidente do tribunal ou do vice-presidente ou ainda do corregedor, a que ele juiz substituto estiver vinculado. Decisão administrativa que, embora não constitua sanção, não pode deixar de ser motivada. Tem que ser motivada a decisão. Como sucede com as deliberações que implicam restrições ou cerceios ao espaço de livre movimentação jurídica dos administrados em geral e dos agentes públicos em especial. Motivação que é de se exigir até mesmo para os julgamentos administrativos eventualmente proferidos pelos tribunais judiciários a teor do seguinte dispositivo constitucional. Artigo 93. Lei complementada e iniciativa do Supremo Tribunal Federal de explorar sob o estatuto da magistratura observados os seguintes princípios. Número 10. As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Estou terminando. E quais seriam os limites desta motivação? Respondo. Os princípios constitucionais da cabeça do artigo 37. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Princípios cuja regular aplicação no caso concreto é de ser sindicada pelo próprio Poder Judiciário. Tudo de modo a evitar que o juiz substituto se transforme em verdadeiro juiz itinerante. Itinerância que não é de ser confundida com a interimidade. Itinerância que não é de ser confundida com a interimidade a que, ordinariamente, se submete esta categoria de magistrados, as dos juízes substitutos. Não fosse o bastante, tenho que a exigência da motivação para alteração de designação dos juízes substitutos preserva o princípio constitucional do juiz natural, inciso oitavo do artigo 5 da Constituição. Ninguém será processado nem sentenciado se não pela autoridade competente. Isso porque o ato de designação devidamente motivado e rimado com aqueles princípios constitucionais repele a criação de juízo de exceção, inciso 37 do artigo 5º. Juízo que surge quando há designação casuística ou injustificada da autoridade julgadora. Nesse sentido, este Supremo Tribunal Federal já afirmou não haver ofensa ao princípio do juiz natural, o Supremo já decidiu que não há ofensa ao princípio do juiz natural, se a designação de juiz substituto para auxiliar juízes titulares não é casuística nem injustificada. Número 7, RE 255, 639, relator, ministro, Ilmar Galvão. Agora, a despeito de todas essas considerações, eu estou comungando do entendimento do ministro relator por um aspecto diferente, é que esta nossa Casa de Justiça não é competente para o exame de mandato de segurança quanto ao ato do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. Não foi assim que a excelência julgou, ministro Lewandowski? Assentou? Isso. Consegui, em parte, em parte da impetação, consegui a segurança da parte conhecida apenas para anular a decisão do CNJ, mas me declarando incompetente para analisar o ato do Tribunal Local, porque eles pretendiam também a anulação da própria portaria do Tribunal de Justiça. E aqui, nesse caso, há uma particularidade, eu estou com o mapa aberto das comarcas do Estado do Mato Grosso. E eu distribui meu voto, e vossas excelências podem ver, que o juiz, no caso, ele foi enviado de seca a meca, ou seja, de um lado a outro do Estado, então, no prazo de poucos meses, sem qualquer justificação, e é o arrepio, inclusive, do que estabelece o artigo 50, falado primeiro, do Código de Organização Judicial do Estado do Mato Grosso, e seguinte, em suas faltas ou impedimentos, o juiz de direito serão substituídos uns pelos outros, segundo a escala anual aprovada pelo Conselho da Magistratura. Falado primeiro, cada juiz terá três substitutos sucessivos, ou seja, o que você quer evitar aqui? Quer se evitar exatamente a nomeação do juiz ad hoc, ou seja, o juiz que não interessa, casuístico, então, o juiz, muitas vezes, sai de férias, se declara impedido, tira-se alguém de uma porraca remota, pois não. Uma invalidação, como estávamos aqui, o ministro Jomar e eu, mas a invalidação do ato do CMJ não deveria conduzir também a anulação da portaria, que é considerada lesiva ou mal. Não sei se vossa excedência se encampar o que tem presente no ato do governo, eu não sei, 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 não obstante, considerada o ministro Jomar e Alçá. Se você, excedência me permite, é porque, na verdade, é um mandato de segurança que trata de uma situação concreta, então nós podemos abordar o tema apenas sob o ângulo das garantias da magistratura, mas enfrentá-la assim como o assinismo fez. E eu tive também essa preocupação de reivindicar essa observação do ministro Pelluso que foi importante. Esse casuísmo aí tem uma conotação bastante ampla, quer dizer, a remoção de juízes... envolve vários aspectos da magistratura. Basta um juízo que é mais severo, tira outro juízo que é mais severo, tira o juízo porque a sede a TV tem que ter e fica na mão da cúpula para fazer vontade da maioria. De sorte que eu anotei o seguinte, em 17 de 10 de 17, o Petrante foi movido a comarca de Alta Araguaia para a comarca de Reubão que dista principalmente 720 quilômetros. a portaria de remoção determina a acumulação com a comarca do Porto Espiridião, aproximadamente 160 quilômetros de Rio Branco. Enquanto no pado de 2008, ele foi novamente removido e oficial com a comarca de Vila Rica por uma portaria aqui no Sionário, distando aproximadamente 1.720 quilômetros da comarca de Rio Branco. Então, aí estou vendo exatamente isso. Isso não é uma ressurreição. Está sendo um turismo digital de direito líquido é individual. Vamos assentar que o substituto tem o direito de que dê certo a permanência apenas em uma comarca? Não, não é isso. Não, não é isso. Apenas, apenas em uma inscrição. Apenas em um juízo. Não é isso. Isso sempre sai do rei. Apenas em um juízo. É a competência territorial do cargo em que ele foi votado. Por exemplo, ele ocupou o cargo de substituto. Qual é a razão de ser, de ter-se essa figura que é a figura do juiz substituto, se não a substituição onde necessário? é essa segunda-feira. Não é essa investigação que é o juiz substituto. Ele tem essa função de substituir ou de auxiliar. Agora, o importante é delimitar essa culpa, um cargo numa área territorial. em São Paulo, em São Paulo, por exemplo, há ato cogitando da substituição na circunscrição. Há uma inscrição específica. Mas o relator dizia que é o Tribunal de Justiça de Mato Grosso não há. Não há essa disposição. Agora, a regra é, sim, a lei de organização judiciária é desaspeito não substituto. diz respeito à substituição do titular por outros titulares. Não há. Agora, a menos que apaguemos, a menos que proclamemos aqui que o praticado não há movibilidade. Diz respeito também ao juiz substituto. E eu não sei o que ocorrerá Brasil afora em termos de atuação do judiciário, mas nós não há. Mas a presença não podemos reconhecer neste caso porque não se cogitou de perseguição, não se cogitou de remoção do titular para substituir um caso concreto a ser julgado. uma coisa certa o juiz nós não poderemos projetar aqui de muito líquido certo. Só o problema de acabarmos com a organização judiciária e a certa fundamentação. Legal ao juiz substituto a garantia significa afetar outros princípios constitucionais muito valiosos que serão postulados mais natural. E mais, e mais, esse seria esse substituto um tão específico. Não, não, ele vai atuar no âmbito da circunstância judiciária. Se a circunstância judiciária ser confusada algumas vezes acontece, e uma só comanda, o juiz substituto da região de Campos tem 15 valios. Ele substitui os 15 e essa é a função para a distinção. A garantia da magistratura é um sinal muito investido. E é importante por quê? Porque se nós votarmos a dar a construção das nossas revisões anteriores a construção no Império não garantia ao magistrado a inamovibilidade, garantia a ele a vitalicidade, mas, aqui, o artigo 153 da Carta Imperial de 24 de 1922 dizia, os juízes de direito serão perpétuos, vitalícios, porque, todavia, se não entende que não possam ser mandados de uns para outros lugares pelo tempo e maneira que a lei determinar. Era muito comum durante o Império o juiz imperial, um exemplo, o pai do senador Pinheiro Machado, o pai do senador Pinheiro Machado que nasceu no Rio Grande do Sul, o pai dele era magistrado em Sorocaba, província de São Paulo. Pois bem, foi removido por ato imperial para a província de São Pedro do Rio Grande do Sul e foi onde nasceu o grande político Pinheiro Machado que depois viria a ser senador da República pelo Estado do Rio Grande do Sul. Mas, o fato é este, os juízes imperiais não dispõem a ele. Não é só coincidência. Exatamente, não é? Mas, o fato é este, os juízes imperiais não dispõem da garantia e da inamovibilidade. Essa foi uma conquista da República que surge a partir da Constituição de 1891. Isso é importante por quê? Porque, na verdade, é um predicamento que conserve menos ao magistrado ministro, mas ao cidadão. Ele é o cidadão que eu destino a parte dessa garantia que tem a finalidade preservar a independência do magistrado do desempenho da atividade funcional. A servência me permite até o juiz titular pode ser removido. Não há dúvida. A Constituição permite. como autorizado na Constituição Federal assegurado a ampla defesa. A revocidade é desivindada se podemos colocar no mesmo patamar o juiz titular que o é titular de um certo juízo de uma certa vara e o substituto. Podemos não que sermos. É. não, não. É uma natureza que a garantia e o caso de a remoção da defesa da Constituição combinado com o que dispõe da lei orgânica exige ploro especial. E aqui a remoção foi pelo presidente. E o senhor já quer dizer a lega da alimentação que está sendo um dos posse e que não ofre a alimentação como posse de um cargo que não dizia a respeito a uma vara em si. Não. Ele foi impulsado como substituto. instituto. E aí, de acordo com as necessidades do serviço, por exemplo, tendo férias de um titular, tendo o afastamento e licença médica de um titular, ele poderá ser designado desde que não haja um exercício abusivo do poder de designação, ele poderá ser designado para substituir nesta ou naquela comarca o que importa. Então, a atualização é necessária para o exercício de designação. A notação no cargo do juiz substituto pode se dar mediante vários critérios. Nós podemos ter, como há, por exemplo, no estado de São Paulo e outros estados, o juiz substituto de uma circunscrição compreendida por várias comarcas. Ou podemos ter ainda, como também acontece no estado de São Paulo, a designa, a notação no cargo dentro de uma única comarca que tenha mais de um juízo ou que tenha um único juízo de serviço extraordinário. Ou, então, a notação do juiz substituto por uma sessão como se dá, por exemplo, na justiça federal. Em outras palavras, o cargo de, ou melhor, a sua competência em relação àquele cargo compreende uma base territorial pré-definida fora da qual ele não é substituto. Não é substituto porque o próprio Código Judiciário que se apoia em lei, o próprio Código Judiciário também pré-definde quais são essas circunscrições do Código Judiciário. É mais adiante. Por quê? Porque enfraquecer a garantia da inamovibilidade significa potencialmente comprometer a independência da magistrada de acertar o princípio do juiz natural e permitir muitas vezes por um simples ato administrativo a manipulação de um poder que é muito grave. O Código Judiciário não vai ver o seu instituto não é titular. Não, claro, ele é substituído e tem uma destinação que é de substituir ou até auxiliar. E daí essa possibilidade de ilimitada circulação no âmbito geográfico de um território previamente delimitado. E isso é não haver uma disciplina ou não pode se substituir em uma outra comarca? Não, ele pode dentro das circunstâncias. Não haver uma disciplina específica ou não. É o caso. Em Mato Grosso não há uma disciplina específica ao contrário do que foi em São Paulo. Ele não pode ser designado para o tribunal e temos que presumir a legitimidade dos atos administrativos. Não pode ser designado para substituir, por exemplo, um titular que tire férias em outra comarca ou até o que acontece que o impotente ele buscou ter uma garantia, a garantia da imobibilidade como previsto na carta que não é própria ao cargo ocupado que ainda é de substituto. É tão delicado e sensível esse tema que mesmo para efeito de promoção, portanto, de ascensão na carreira judiciária, o magistério precisa inscrever-se. Ele não pode ser promovido ex ofício, promovido compulsoriamente. Não pode ser. senão, a vida é pela fórmula típica do direito canônico de promove ator, put amove ator, promover para remover, mas o objetivo sempre comprometer a própria destinação, a própria finalidade da garantia que se dá. Então, o magistrado a partir da sua investidura formal no cargo judiciário, independentemente de haver ou não completado aquele bienio estabelecido na Constituição, já ele passa a gozar depois de haver da irrepetibilidade de investimentos e da inamovibilidade, embora a vitaliciedade em primeiro grau de jurisdição só vem adquirir depois de completado o período indicado na Constituição. Vossa Excelência permite, eu disse, já no que toca a inamovibilidade, cuida-se de garantia que igualmente a aquela da irredutibilidade de subsídios alcança todos os juízes. É dizer, juízes, substitutos e juízes titulares são, em regra, inamovíveis. Mano, ministro, a Inversalência criei uma especificidade, ser substituto de um único juiz titular. Não, é que perde sentido na organização judiciária, perde sentido na organização judiciária essa figura de substituto, a menos que proclame o tribunal que conflita com a carta desse juiz substituto que possa circular nas diversas comarcas. Eu creio que a esse ponto o tribunal não chega. Muito menos para reconhecer o direito líquido certo. Se vocês lerem, estou lendo aqui a petição inicial, ele alega e nisso não há contradição nos autos, de que uma das suas designações foi porque desagradou um determinado causídico que é da parte de filho do então presidente. Ele não está ligado. Isso desagradou, precisa de um ser em mais de objetivos. designações das designações, eu não terei a menor dúvida em definir a ordem, mas penso que a decisão do Conselho Nacional de Justiça não se baseou nessa possibilidade. Não, V. Silêncio, me permite, só no último trecho da emenda que eu pensei, a conclusão da tarea do CNJ me parece até temerária, é o seguinte, consequentemente, juiz-substitutos vindalícios, inclusive, ou estágio probatório, não são inamovíveis. A designação do juiz-substituto para a comarca diversa daquela que esteja notada, prescinde do procedimento especial previsto no artigo 93, oitavo da Constituição Federal. Se prescinde de um processo de juiz-substituto, já tem só se para uma comarca onde o titular tirou férias, for preciso que assegure defesa ao substituto a situação da carta contemplada do exercício do que o titular é o titular em uma vara. Mas é o que diz que haja uma escala para que a sociedade dos juiz-ventilatórios tem um lugar de substituto que não precisa ser deslocado de 2 mil quilómetros para cobrir as páginas do outro. Tem nem daquela circunscrição que cobra espera. Tem até juiz-substituto que é a vara que substitui o juiz-titular. Eu falei que é o juiz-titular. Vara não há disciplina específica. Não há disciplina no sentido de que o juiz-substituto Alberto de Souza o mulher deu titular a Joaquim da Silva. Não há essa disciplina. Ou da vara X. a internavabilidade é garantia tanto dos juiz-substitutos quanto dos juiz-substitutos que para a mitigação para a unha e a mitigação de que a convenção deixa de ser substituto? Não. Não há substituto para substituir e o titular que se afaste não anteriormente da vara e segundo as necessidades de serviço ou então vamos ter tantos substitutos quanto os titulares e aí haverá especificidade ser um juiz-substituto de um magistrado específico. Vamos parar o judiciário na organização dos candidatos e depois ficar mais fácil votar. A única garantia da magistratura que é sujeita a termo é a vitalicidade. porque ela depende a vitalicidade adquirida no primordial só depois de dois anos do exercício dependendo da perda do cargo daquelas efeitas de serviço do cargo e necessidades de habilidades de estar no estágio probatório ou não? O que propondera aí é a qualidade de substituto e não de titular substituto que adiante das exceções do serviço a administração e tira a intima as implicações dessa desse enfraquecimento da garantia da inamovibilidade elas que se projetam é claro no plano político no plano jurídico porque do fundo como já foi salientado é que enfraquecer a garantia da inamovibilidade significa privar o juiz de um escudo que lhe dá independência e isso é tão importante que energias de força abominam essa garantia eu tenho aqui a mão o artigo 6 do parágrafo primeiro do ato institucional número 5 de 68 verdadeiro codinou-me mas aí eu tenho o artigo institucionalizado que o termino para o que mandou suspender a garantia funcional da vitalicidade da instabilidade e da inamovibilidade não se preocupou o regime militar com a garantia da irreditibilidade de vencimentos mas esteve presente o temor que inspira qualquer regime de força o exercício independente da adicção da ministra Carmen Lúcia ela não está presente para reafirmar esse entendimento mas eu estou com as notas taquigráficas nós teremos e aí eu utilizei o vocábulo porque não é vernacular entre aspas nós teríamos substituto inestível não 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 eu não eu gostaria eu gostaria já de deixar o meu voto para o signor eu concedo a segurança concedo a segurança Entendo a exemplo de quase todos os colegas que intervieram, que flexibilizar a garantia da inamavibilidade significa violar o princípio do juiz natural, vulnerabilizar o juiz, torná-lo suscetível de toda sorte de perseguições. E, por outro lado, a independência, claro, eu não vejo, não há a Constituição que estabelece nenhuma distinção no que diz respeito à inamavibilidade, não há distinção entre juiz, substituto e juiz titular. Não vejo razão porque tem anos que fixá-la. O interesse público é o pressuposto da mitigação da garantia. A questão do dito, por exemplo, o relator ministro Peluso, certamente a lei da organização judiciária há de fazer um ajuste, seja por razão da sua conscrição, e é nesse contexto que há de haver a designação. E aí, subsiste a diferença entre o titular e o substituto, que vai ser arreglado no âmbito de uma dada circunstanção. O juiz titular tem o direito de regras claras. O juiz titular, quando ele eventualmente seja designado para se substituir, ele tem direito a diferença de intrânse. o substituto não, porque ele tem que circular dentro da área que agora está designado, e aí não tem diferença de intrânse. É isso que eu voto pela denegrando a segurança com essas... Não, você não... Essa deve ser segurança. Não, 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 não é aponta o ato do CNJ? Sim, isso. O CNJ... Não, não, é o ato do CNJ que entendeu que o juiz subjetivo não tem garantia nenhuma. Não, não, eu caso o ato do CNJ. Agora, há um aspecto que você subiu sobre o novo, que o relator concordaria, em também invalidar a portaria do presidente. Eu referi nesse sentido, não há problema de consequência na parte. Eu, naquela atitude que a corte norte-americana chama de self-restraint, me ative simplesmente a anular o ato do CNJ. Mas eu acho que, com certeza, depois do arrastamento, eu não sou intelectualmente e conselho intelectualmente. Bem, então a população do resultado é essa. Pois não, excelência Rosa Weber. Como voto, presidente, eu voto no seguinte sentido. Eu entendo que as garantias da magistratura são garantias de independência do juiz, de imparcialidade do juiz, e dizem com o princípio do juiz natural. Entendo que elas alcançam toda a magistratura, inclusive a nós, integrantes do Supremo Tribunal Federal. Estava aqui, enquanto vossas excelências debatiam, a me perguntar qual seria a minha inamovibilidade como integrante desta corte. E pensava, seria contra um ato de remoção compulsória minha, fora naturalmente da hipótese excepcionada, pelo artigo 93, inciso 8º, que é bem do serviço público, que seria aquela remoção punitiva, uma remoção compulsória minha da primeira turma, ou de um encontro para a segunda turma. Se eventualmente houvesse interesse, e eu não tenho a menor dúvida disso, mas é que nós brincávamos no tribunal, nós brincávamos no tribunal, que na verdade não poderiam ser removidos as dificuldades de sessões. Aí está ali na maior diminuidade dos integrantes dos tribunais. E por que eu faço essa observação? É porque, com todo respeito à tese do ministro Marco Aurélio, eu entendo que dependendo do estágio na carreira, ou do cargo, porque aqui não há carreira, não, não são milhares superiores, não se trata mais de carreira, o conceito de inamovibilidade tem um espectro diferente. Nós sabemos que na imamovibilidade é aquela garantia de permanência numa determinada unidade funcional, garantia de permanência no espaço, salvo, como todos já disseram, a hipótese da remoção compulsória, dita punitiva. E como também o ministro Fux destacou há pouco, na verdade, a Constituição, onde quis excluir, é um ofício de forma expressa, no que diz respeito à vitalicidade ao juiz, quando investido na carreira, nos primeiros dois anos. Então, com todo respeito, não endosso a tese do CNJ, que é expressa, com o eminente relator destacou, onde afirma que juízes substitutos vitalícios, ou em estágio probatório, não são inamovíveis. São inamovíveis, sim, data máxima vênia, mas uma inamovibilidade concentrânea com a sua situação e a sua condição de juízes substitutos. E o que significa isso? Que eles terão uma lotação, dependendo da organização judiciária, da instituição a que pertence, eles terão uma lotação, e desta lotação, que seria uma circunscrição territorial, como o eminente ministro Peluso também bem destacou, que pode alcançar mais de uma vara, que pode alcançar mais de uma comarca, enfim, desta circunscrição judiciária em que é lotados, não poderão ser removidos compulsoriamente, salvo no interesse público. Mas poderão, sim, e aí eu concordo com o ministro Marco Aurélio, designados excepcionalmente para atuar em outro local, de acordo com o interesse público. Porque, imaginem, vossas excelências, uma hipótese, eu fui corrigedora, o Tribunal Ronaldo Trabalho da Quarta Região, não havia mais juiz substituto. O concurso, nós não conseguimos ultimar o concurso, os juízes substitutos eram um número ínfimos, havia férios instituais, convocações para o tribunal, então, nós tínhamos como, havia absoluta necessidade, porque a sociedade não pode ficar sem juiz. Então, essa seria a grande colocação. Agora, daí, afirmar que juiz substituto não é inamovível, é inamovível, sim, data máxima, venda, porque a inamovibilidade do juiz é garantia, sobretudo da sociedade, muito mais do que predicados dos juízes, prerrogativos dos juízes, as garantias da magistratura são garantias da sociedade, até juízes imparciais, juízes independentes, e, consequentemente, por isso mesmo, necessariamente, juízes que não possam, por interesses políticos, por interesses econômicos, serem afastados do local, onde estão, do juízo, onde estão a exercer a sua jurisdição. Mas não há discrepência? Não, com essa fundamentação, eu só queria fazer um registro, eu compreendo toda a preocupação que há com a organização judiciária, porque nós estamos aqui examinando a mandada de segurança, não se trata da questão em tese, essa dificuldade, porque no Rio Grande do Sul, na Justiça do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que no momento tem 124 varas, eu ainda estive me atualizando, há 50 varas que têm, os que eles chamam juiz 1 e juiz 2, é o juiz titular e o juiz substituto, ou seja, são 50 juízes substitutos lotados em 50 varas de maior movimento. Esses juízes, na minha compreensão, lotados nessas 50 varas, têm ali uma movibilidade, não poderão ser movidos compulsoriamente. Há outras varas que, na verdade, dividem substitutos, porque o número é insuficiente, então há substitutos que estão lotados em circunscrições, lá se chama zoneamento, que alcançam o número maior de varas, tanto que, quando trabalham naquelas varas, não têm direito a diárias, quando são designados, eventualmente, por necessidade de serviço para outro zoneamento, aí sim, eles têm direito às diárias. E há 100 juízes substitutos valentes, que aí atendem a comunicação, são lotados junto com a corrigidoria, aí são lotados junto à corrigidoria. A Justiça Federal do Instituto também está assim. Motivada. É um problema necessitante. 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 Imagina um juiz titular em férias, ou um juiz titular doente, e que aconteça também uma hipótese legal de impedimento de atuação do juiz substituto. Ali tem que trazer o juiz de algum outro lugar. Então, na verdade, em tese, a questão comporta temperamentos. Agora, no caso concreto, acompanha integralmente o voto do ministro de relatoria. Então, só uma observação, só para complementar, com a reforma constitucional de 2004, introduzida pela emenda constitucional de 2005, reconheceu-se a justiça itinerante. Mas o poder reformador teve uma preocupação quando o discurso do parágrafo 7º do artigo 125 da Constituição, que, igual o Tribunal de Justiça possa instalar a justiça itinerante, deve observar os limites territoriais da jurisdição de cada magistrado, em hora de impedir exatamente que ele possa ser deslocado para o território do Estado, mesmo tratando-se de justiça itinerante. Parágrafo 7º do artigo 125 da Constituição. E o problema, por minha excelência, eu vou até um pouco mais longe em relação à interpretação da garantia, que é a garantia dos números dicionados. Há casos, e já havia advogados e partes reclamando contra isso, e não vou situar onde isso teria acontecido, onde o juiz substituto que está designado em uma vara é, de repente, designado para outra dentro da sua circunscrição quando não há nenhuma necessidade para ir para lá. Outra solar, ele é tirado dali para que determinado processo não caia na maneira. Exato. A ministra, vamos raciocinar com o excepcional... Não é o caso, não é o caso aqui, mesmo que tenha suprência da área de viagem, portanto, que não seja eficiência da lei do número médio, principalmente partindo de um tribunal. Muito bem. Então, proclamo os resultados. Presidente, eu só queria deixar considerado que esse era um ponto muito importante, essa assertiva de que juiz substituto não tinha, não gozava da garantia da imunibilidade. da imunibilidade. Eu me degustei sobre isso porque esse é um tema muito relevante. A responsabilidade é a regra. É a regra. Então, eu vou fazer uma juntada de votos para que vocês possam votar uma regra. Excelente. Então, o tribunal decidiu, sufragando o voto do eminente relator pelo conhecimento integral do mandato de segurança e respectivo de ferimento para invalidar... Presidente, eu queria extraar o meu conhecimento porque eu não tinha ferido essa matéria. Eu só admito o mandato de segurança contra o ato do CNJ. Não admito contra o ato do ITJ porque a incompetente, segundo a própria lei orgânica da magistratura, é o ITJ. Perfeito. Conhece em parte. Vossa Excelência conhece em parte. Eu admito sobre a decoração do mandato de segurança considerado o ato do CNJ apenas. Perfeito. E Vossa Excelência defere a segurança ou não defere? O que você não se acha nesse momento? Não, eu estou perguntando por que essa... Já agora... O que você não se acha essa altura? Ministro, nós agora não formei a tia do do presidente. Olha, eu vou proclamar o resultado. O tribunal, por maioria, vencido o ministro Marco Aurélio, tanto no conhecimento quanto no mérito, o tribunal, por maioria, conheceu da ação e definiu o mandato de segurança para dois específicos efeitos. Anular a decisão do CNJ e invalidar o ato do Tribunal de Justiça, da presidência do Tribunal de Justiça. E o ministro, ele está agregando ao meu voto uma sugestão muito interessante e pertinente, que é ressalvando os atos já praticados pelos juízes até a data da anulação. Com a ressalva da validade dos atos praticados até a data da anulação que é hoje. É porque vem na linha da jurisprudência de Supremo. É que não há conversas depois. É a proclamação do resultado, eu creio que não há nenhuma dúvida, não é, mas é o conteúdo dessa proclamação. O último processo, que foi chamado do ministério de Médio. É o caso já conhecido da Corte, é o coronel do Calque. Vossa Excelência pede referendo em medida cautelar, em ação cautelar, o número 3142, a procedência geográfica é do Distrito Federal, o autor é o Estado do Piauí e o reu é a União. Exatamente. Vossa Excelência tem a palavra para seu relator e voto sequenciadamente. Senhor Presidente, senhores ministros, eu concedi medida cautelar para garantir a exclusão do Estado do Piauí da relação cadastral dos inadimplentes, o que permanecendo geraria uma série de restrições em desfavor dessa unidade da federação, inclusive em matéria de transferência de recursos e também celebração de empréstimos financeiros já ajustados no exterior. eu menciono aqui a jurisprudência muito tranquila da corte a esse respeito uma série realmente de precedentes inclusive muito específicos referentes ao caso do Piauí expõe na minha decisão a situação configuradora do perículo e mora os prejuízos que adveriam para o interesse público naquela unidade da federação se persistisse essa inclusão e concluir a minha decisão o senhor presidente e os ministros dizendo isto sendo assim tendo em consideração as razões expostas definido a de referendo do elégio plenário do Supremo Tribunal Federal o pedido de eliminar formulado do Estado do Piauí para eliminar a União Federal que não promove a inclusão do Estado do Piauí nos registros cadastrais de inadimplência por ela mantidos relativamente o convênio se abre número tal na eventualidade de já haver sido efetivada essa inscrição do Estado do Piauí ficam cautelarmente suspensos os efeitos restritivos que decorrem ordinariamente da inclusão de qualquer entidade em cadastros de inadimplência mantidos pela União Federal menciono os inúmeros precedentes não é inúmeros precedentes o que é pior a medida de justiça penalmente em sua cor por culpa da administração anterior que é o caso a administração sujeita já estava pagando o preço da gestão anterior foram fatos imputados unicamente a uma administração anterior e passados oito anos é que a União Federal adotou essas medidas então há precedentes inclusive específicos a esse respeito de atos imputáveis administrações anteriores e o Supremo tem entendido que mesmo assim nesses casos o interesse público deve prevalecer porque senão obras e serviços naquela unidade de oração poderão ter a sua execução comprometida então pode ser uma ressalva observa no tocante a administração pública observa no tocante ao estado gênero a impessoalidade muito bem feito o registro consulto plenário se referenda a medida cautelar concedida pelo eminente relator medida cautelar referendada nos termos do relator decisão unânime declaro encerrada esta sessão extraordinária do relator Obrigado.